E depois de quase dois anos do seu lançamento, um segredo de Cyberpunk 2077 foi revelado após a CD trazer pra nós aí, finalmente, um trailer da obra chamada Cyberpunk Edgerunners, que vai ser um novo anime pessoal, baseado dentro de Cyberpunk 2077. Esse anime tá chegando em setembro na Netflix e hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre esse segredo que foi uma curiosidade muito grande e também vou falar sobre aqui pessoal o anime em questão, tá? Que realmente chamou muita minha atenção após o seu primeiro trailer. Infelizmente pessoal, não posso aqui passar o trailer pra vocês porque a Netflix tá dando flag, tá? Então não posso mostrar pra quem quiser dar uma procurada na internet aqui no YouTube mesmo, tá? Eu vou tá colocando algumas imagens do anime pra vocês irem olhando. Ficou muito legal, pra quem curte animes e Cyberpunk vai ser uma pedida muito certa pra vocês. Bom pessoal, é o seguinte, vamos aqui falar inicialmente sobre Cyberpunk 2077. Pra quem conhece um pouco mais do universo de Cyberpunk, pessoal, sabe que tem meio que uma cultura dentro desse mundo que é o seguinte, ó. Os personagens, né, as pessoas mais icônicas deste universo recebem um drink no bar Afterlife. Esse bar, ele aparece, né, em Cyberpunk 2077 e lá você pode interagir com alguns NPCs e inclusive pedir alguns drinks. E tinha um drink lá em questão que era do personagem, né, chamado David ou Davi Martínez. E até então a gente não tinha muita ideia de quem era esse personagem, tá? Isso no jogo, tá pessoal? De quem era esse personagem, do porquê estava ali e tudo mais. Não tínhamos muitas conexões com ele. Havia, né, uma descrição desse drink, mas a gente não sabia de fato quem era esse personagem. E bom pessoal, veio agora recentemente o trailer, tá? O primeiro trailer do anime aí chamado Cyberpunk Edgerunner. E sim, pessoal, o Davi Martínez, ele é o protagonista do anime. Pois é, galera. Segundo aqui, a descrição oficial do personagem diz o seguinte. Davi, vou chamar de Davi, tá? Davi Martínez. O menino de rua de Santo Domingo, criado com a educação de Arasaka. Uma tragédia pessoal o leva a instalar um poderoso implante que o impulsiona para o perigoso mundo dos cyberpunks. Essa aqui, pessoal, é a descrição oficial do personagem que tem um drink no jogo, tá? E ele é o protagonista do anime. Você pode estar se perguntando, Pocoluti, mas qual a ligação? Pessoal, quem tá fazendo esse anime, tá? É o estúdio Trigger, que é um estúdio muito bom, tá animando. A animação ficou sensacional do trailer, tá animal, tá muito legal mesmo. Porém, pessoal, a CD Projekt tá fazendo o anime junto com esse estúdio, tá? Principalmente a parte da história. E aqui que vem um ponto muito importante, pessoal. O anime vai conter muitas ligações com o jogo, tá? Então, se você jogou o jogo, você gostou do universo, se você talvez tenha jogado, sei lá, o Cyberpunk RPG de mesa mesmo, É muito interessante que você assista ao anime, tá? Porque vão ter muitas ligações e conexões de um material com o outro, tá, pessoal? A CD tá criando meio aí que esse multiverso, né? Parecido ali com o que a Netflix fez, né? Com a série de The Witcher e o filme de The Witcher, né? O filme que é um anime do Vezemir tem ligações com a segunda temporada da série de The Witcher, né? Então, a CD tá fazendo algo meio parecido, tá, pessoal? Então, foi uma descoberta muito legal. Obviamente, não tinha como saber isso até esse trailer e as informações sobre o Davi Martínez serem reveladas, Mas eu gosto muito quando rola, sabe? Essas conexões de obras que são de questões diferentes, né? Um jogo e o outro é um anime, ou é um filme, uma série, um filme e um anime, né? Então, assim, é muito legal. Isso traz, né? Um peso muito grande pra obra. Então, o Edrunners, pessoal, vai ser um complemento de Cyberpunk 2077. Eu achei que foi uma ideia muito bacana. E falando a nível do anime em si, pessoal, assim, eu achei simplesmente sensacional o trailer que foi mostrado. Você vê que ele é um anime que tem um teor até um pouco pesado, né? Você vê as movimentações, tudo que acontece, né? Dentro do anime, as cenas são até um pouquinho violentas. Então, assim, pessoal, eu acho que é um anime que ele vai trazer uma carga muito grande, tá? A animação tá muito bem feita, né? O estúdio Trigger, eu acho que, dentre os estúdios que estavam disponíveis pra assistir trabalhar, talvez ele seja, né? O melhor mesmo, porque eles já fizeram outras obras que remetem um pouco ao universo de Cyberpunk e tudo mais, né? Então, eu acho que eles escolheram muito bem porque o trailer, óbvio, é um trailer, eu sei disso. Mas ficou muito bem feito, pessoal. Muito legal mesmo. Então, as expectativas é que a animação do anime seja muito boa, tá? Em toda a temporada que chega em setembro na Netflix. A gente sabe que pode variar de episódio pra episódio, mas eu acho que eles vão fazer um belo trabalho porque, realmente, aparentemente, pessoal, tá tudo muito bem feito, tá? Todo o universo, pessoal, do anime, ele vai estar junto com o jogo, tá? O universo, no caso, o anime, ele vai se passar em Night City. Então, você vai ver dentro do anime localizações que você viu no jogo, né? Talvez ali, até mesmo alguns personagens que estavam presentes no jogo possam estar presentes também dentro do anime em si. Mas a CD, pessoal, encontrou aí uma forma muito boa de fazer essa conexão entre as duas obras, tá? Eu acho que vai ser até legal a gente ver como é que vai funcionar isso, né? Como é que a CD vai conseguir trazer esse peso. Porque, assim, pessoal, pode ser uma mídia que, saindo desse anime, ele fazendo sucesso, sendo muito bem recebido, isso pode, inclusive, impulsionar, né? O jogo em si, que no ano que vem, no começo do ano, vai ter a sua expansão sendo lançada. Você pode perguntar, pô, Colucci, mas é um anime! Não vai ter ligação, aliás, ligação tem, né? Mas uma pessoa que vê anime, nem sempre quer jogar videogame e tal. Pessoal, é o mesmo termo do que aconteceu com The Witcher, né? A primeira temporada que foi lançada lá em 2019. Saiu a primeira temporada da série da Netflix. E logo na sequência, The Witcher 3 tava ali quebrando recordes, né? De jogadores, pra vocês terem uma ideia, né, pessoal? Do potencial que tem uma mídia diferente que leva a outra, tá? Então, isso aqui, eu acho que a CD tá postando muito alto, inclusive, nesse anime, né? E colocando muitas as fichas, porque pode trazer, sim, um retorno muito grande para o jogo. Porque a pessoa vai lá, não conhece o universo, não conhece o mundo, vê o anime, gosta, se interessa, e a partir daí, passa a procurar mais coisas sobre aquilo e vai chegar no jogo. E o mesmo vale, né, para o que aconteceu com Cyberpunk 2077, em relação ao RPG de mesa, né? Porque se você não sabe, Cyberpunk surge no RPG de mesa, nos livros do RPG de mesa, né? O Mike Pondsmith, que é o criador disso. E a partir daí, vem o 2077, tá? E tem ligações, pessoal. O jogo, né, o eletrônico da CD Projekt, tem ligações com a história do RPG de mesa. Então, tudo vai se conectando. E isso, obviamente, impulsionou também pessoas. As pessoas levaram pessoas, né? O 2077, com certeza, levou pessoas a jogar o RPG de mesa, né? Isso valeu para mim, né? Eu fiz uma campanha de RPG de mesa do Cyberpunk, porque eu estava curioso antes do lançamento de 2077. Então, são conexões que vão sendo criadas e eu, particularmente, gosto muito disso. A Netflix sabe fazer isso muito bem e está fazendo, inclusive, com The Witcher, né? Lançando série, lançou filme em anime, vai lançar uma série spin-off. Mas tudo isso se conecta, tudo isso está conectado. A CD vai lançar a DLC, né? De The Witcher, baseando-se no seriado da Netflix, com as skins e tudo mais. Então, assim, a gente viu que são mídias que vão se conectando. Eu estou muito curioso por este anime, tá? Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de anime. Eu tenho um canal secundário aqui no YouTube que eu falo sobre animes, né? Mangás, action figures. Então, é um lado que eu curto muito. Possivelmente, pessoal, eu quero trazer uma análise desse anime para vocês. Eu quero trazer, talvez, uma review por episódio. Não sei se para esse canal ou para o canal secundário. Mas eu trarei, sim, pessoal, o conteúdo de Cyberpunk Edgerunners. Eu acho que é um material muito interessante para a gente comentar. Que vai estar, obviamente, dentro do mundo de Cyberpunk 2077. Dentro de Night City. Eu quero ver aí o que eles se prepararam para a gente com essa animação. Que, olha, pessoal, assistam o thriller porque realmente está muito bacana. Mas o que vocês acharam? Vocês curtiram ou não curtiram? Acham que não vai ser uma boa adição aí? Talvez o anime não vá vingar? Comenta aqui embaixo, no campo dos comentários, a opinião de vocês com educação, por favor. Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, eu quero dar uma forcinha aqui com o like, com o gostei. Eu agradeço demais. E se você não está inscrito aqui no canal e quiser se inscrever, será muito bem-vindo por aqui. Sartinho? No mais, é isso. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. E se ya. Tchau. Tchau.